Hoje eu vou mostrar pra vocês nossa rotina matinal como um casal, a gente acorda geralmente entre 8 e 9 da manhã, o Gien tá sempre agarrado no Tony Aí a gente se abraça, eu bebo muita água porque parece que eu tô no deserto quando eu acordo E eu já coloco a água pra ferver porque eu gosto de tomar chá e café pela manhã Enquanto isso, o Gien tá ali arrumando o sofá, a gente faz sempre a maior bagunça no sofá, geralmente a gente adormece no sofá antes de ir pra cama E aí ele sempre arruma pela manhã quando a gente acorda E eu vou ali arrumando as louças, né? Eu tinha lavado a louça ontem, então aí as louças secas eu vou guardando E já pego ali o meu chazinho de boldo, gente, por quê? Porque eu tenho problema no estômago, então eu sempre tomo chá de boldo pela manhã, que faz muito bem pra mim Aí foi a hora de tirar o Tony da cama, geralmente a gente deixa ele na cama, mas como ele tá com o olhinho machucado, ele tem que ficar com esse cone Então a gente deixa ele sempre no nosso campo de visão, pra gente tá sempre observando, tá dando uma dozinha dele com esse coninho Aí eu vou preparar o nosso café coado, como dois bons amantes do café, eu e o Gien, a gente adora café coado, eu faço toda manhã E eu quase derrubei ali, né? Vocês podem ver que eu não funciono de manhã E o Gien foi arrumar a cama, gente, eu às vezes arrumo, tá? Só que como ele é muito exigente, ele quer deixar a cama igual de hotel Aí quando eu arrumo, ele vai e fala, não, tá errado, você tem que arrumar do meu jeito Ele até tirou a almofada do Tony, que eu tinha dado pra ele ficar, porque ele quer deixar tudo extremamente perfeito, porque ele é doido na cabeça E aí eu fui passar o café, né, gente? Só que aí eu me distraí com alguma coisa em algum momento, que eu não lembro E aí vazou o café, eu fiquei muito chateada, né? Mas de manhã eu sempre sou um desastre mesmo Aí eu já passei ali a primeira xícara pro Gien, ele me agradeceu, né? E aí eu fui limpar a cagada que eu tinha feito, porque nessa pedra branca, qualquer cisquinho fica sujo Imagina a mancha de café, né? Aí eu limpei a garrafa também, né? Que tava toda melada, e fui pro café da manhã Aí eu coloquei ele no fogo baixo, um pouquinho de azeite, mais 5 ovos, sendo que 2 sem a gema, tá? Porque a gente prefere assim, porque a gente não tem muito costume de comer de manhã Eu tô me obrigando a comer de manhã agora, porque eu tô com problema no estômago Então a gente ficou numa rotina tão doida de não se alimentar durante o dia E isso fez muito mal pro meu estômago, inclusive pro do Gien também Só que a minha gastrite tá muito atacada por esses dias Então eu tô tentando me alimentar melhor, mais vezes durante o dia Eu tô colocando queijo ali, eu sei que tá errado, tá? Mas eu já tinha tomado meu chá de boldo, pra eu conseguir comer esse queijo todo Porque assim, eu sou um rato, gente Eu amo queijo, eu nunca vou deixar de comer queijo E aí eu fui servir, né, pra mim e pra ele Obviamente pra ele uma quantidade muito maior do que a minha E aí eu peguei essas torradinhas aí também, gente Que é, assim, muito gostoso Tem quase nada de caloria Mas eu como mesmo porque eu acho muito gostoso Aí entreguei pra ele ali, meu nenenzinho tão lindo Só que ele é muito desastrado, igual eu, por isso que a gente se dá bem Aí ele pegou, saiu me elogiando, gostando muito do meu ovo E eu fui comer também, terminar ali o meu chazinho Enquanto eu comia Tava muito, muito gostoso Depois de comer e tomar meu chá Eu fui pro meu café Primeiro café do dia, a Ana Xica era a mais linda do mundo E agora a gente tava colocando o colírio no olho dele Ele se machucou Ele mesmo se coçando Fez uma úlcera dentro do olho Então ele tem que ficar usando esse cone A gente só tira pra ele comer, né Fazer as necessidades dele Mas toda vez que a gente coloca, ele fica muito puto Eu tomei meu café e o Pug sem cabeça se acalmou Fiquei fazendo um carinho nele ali E já tava na hora de dar a comida dele A médica falou que a gente precisa agradar bastante ele Pra evitar o estresse nesse momento Aí eu tô fazendo ovo em todas as refeições dele E aí é só ovo puro mesmo E aí a gente vai e mistura na ração, né Pra ficar mais gostoso E ele fica mais feliz Enquanto o ovo do Tony esfriava Eu fui espiar o gen Ele tava fazendo skincare escovando o dente E aí eu tirei o cone do Tony E falei, vem filho, vem ser feliz Que eu sei que esse é o momento que você fica mais feliz Porque eu nunca vi um cachorrinho que gosta tanto de comer Olha como ele é lindo comendo Fari horas vendo isso Aí aproveitei pra trocar a água dele, né E fiquei ali observando ele comer Porque ele é muito lindo E aí depois de fazer tudo isso Chegou a hora de eu lavar meu rosto Fazer meu skincare, né Que eu sempre faço todos os dias a mesma coisa E aí fui me maquiar também Se vocês quiserem eu posso postar aqui, né Os meus processos de maquiagem de skincare também Não sei se vocês se interessam Mas essa maquiagem é uma maquiagem que eu basicamente faço todos os dias Geralmente eu passo o dia inteiro com ela Às vezes quando meu rosto tá muito oleoso Eu vou e lavo e depois refaço Mas é basicamente a mesma coisa Só um corretivo, um blush, um rímel Que eu não vivo sem E é isso E uma bruma facial pra segurar Enquanto isso o gen tava lá lavando a louça Gente, fala sério Eu tenho muita sorte, né E aí já era quase meio dia E eu tinha esquecido de fazer meu vácuo Aí coloquei ali 5 minutinhos Minha barriga já tava vazia Então eu consegui fazer sem problema Escolhi meu look Hoje não tava tão frio Então eu coloquei uma roupinha mais leve Porque eu vou fazer bumbum Então eu vou suar bastante na academia Coloquei meu tênis O gen quase que aparece pelado ali no fundo E é isso, gente Basicamente é isso que a gente faz Todos os dias pela manhã E agora partiu o treino Então eu vou fazer bumbum E agora partiu o treino E agora partiu o treino E agora partiu o treino